Os melhores momentos de Mazzaropi. Quando sua mãe... sua mãe coisou. Não foi, Zé? Foi. Foi. Você não sabe nada, Coyol. Você estava nascendo e lhe disse. Que isso, pai? Quando é que só arranjou tanto dinheiro? Foi seu nho-nho. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhássemos na loteria espiritual. Eu sei que nós não podemos ficar com esse dinheiro em casa. Mas nós temos que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá está mais bem guardado. Eu sei. O senhor Januário é um homem de confiança. Mas nós temos que pensar bem pra quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque olha, coitado do senhor nho-nho. Ele levou muitos anos pra encher o saco. Pai, tem um bando de cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, filha. Pode deixar que eu me entendo com ele. Seria de boa. Onde, Cato? Onde, Cato? Não precisa ter medo, não, gente. Nós só queremos usar só água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá levar o cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. De Deus lhe vale. Vocês querem a caneca? Temos aqui. Você tá com a cabeça nesse toco de pau aí? Eu vou buscar um travesseiro pro senhor. Muito obrigado. Chegamos de muito longe Tocando nossa boiada Não temos parada certa O mundo é nossa morada Tocando nossa morada Vejamos de sul a norte Mas nunca estamos sozinhos Por companheira a lua Luz do nosso caminho Oh, gente! Olha só o que tem aqui! Esse homem é louco! Me deu um saco cheio de dinheiro pra mim dormir! Fala! Oi! Seu Pirola, nunca mais passa isso. O senhor não tem medo de cangaceiro? De cangaceiro eu tenho, mas tenho muita fé em Deus também, né? Sorte sua nós não ser cangaceiro mesmo! Ué! E essas roupas? É brincadeira! Nós passamos em Pernambuco, gostamos, aproveitamos e compramos! É! Mas eu passei a noite inteira sem dormir por causa dessa porcaria desse chapézão! Tá bom, seu Pirola! Agora eu quero pedir uma coisa pro senhor! Guardar esse saco de dinheiro muito bem guardado! Porque o mundo tá cheio de ladrão! Tá mesmo! Ó, seu Pirola, tá aqui o senhor também! Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia! Deus lhe pague! Obrigado! Vocês vão pra onde agora? Ela vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Harta! Ah, tá bom! Quando precisar de alguma coisa, tá as ordens aqui! Muito obrigado, seu Pirola! Então, até logo! Até outro dia! Até outro dia!